A Câmara de Vereadores de Arasatuba votou e aprovou ontem à noite as leis, ou melhor, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2018. A previsão é de um orçamento de mais de 570 milhões de reais. Em votação, um único projeto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018. A LDO estabelece as metas e prioridades da administração para o ano que vem. A proposta é de autoria do Executivo, com base no PPA, o Plano Plurianual, que vale de 2018 a 2021. O plano prevê um orçamento de 2,45 bilhões de reais. A previsão orçamentária para o ano que vem é de 572 milhões e 300 mil reais. Esse valor deve ser dividido entre o Poder Executivo, fundações que sejam mantidas pelo Poder Público, a Agência Reguladora de Água e também o Poder Legislativo. O que o prefeito pretende executar em relação ao asfalto, a melhoria das vias, a questão de reforma e ampliação, tanto na área da educação, quanto na atenção básica, na questão da saúde. Então, na realidade, são algumas metas que são pré-estabelecidas para o ano que vem. A proposta foi aprovada pela Câmara com 10 emendas, todas sugeridas pela Comissão de Finanças e Orçamento, mudanças que não alteram os valores ou metas estabelecidas pela LDO. São erros que foram cometidos na elaboração do documento. Nós sabemos que é um documento muito extenso e é passível de erro. Então, nós fizemos as correções, pontuamos isso com o Executivo, eles reconheceram que houve realmente algumas falhas e nós as corrigimos, tanto no PPA quanto na LDO hoje. A diretriz vai servir de base para a elaboração da lei orçamentária anual, que faz a gestão da dívida pública e a captação de recursos. O vereador Gilberto Mantovani diz que algumas previsões da lei, como o aumento de taxas ou impostos, é uma questão que tem de ser debatida para que a população não saia no prejuízo. Eu percebi que existem questões de revisões de valores, de aumento de impostos e nós vivemos um momento difícil no Brasil, onde o povo brasileiro já paga muito e está expressamente colocado ali, revisão da planta genérica, revisão de taxas municipais. Embora constasse um único item na pauta, o que dominou as discussões no plenário foi o possível fechamento do pronto-socorro do São João. Apesar da notícia não ser oficial, acirrou o ânimo dos vereadores. Enquanto não inaugurar, não abrir a questão da UPA da Zona Sul, isso fica inviável para nós concordarmos e aceitar. Sendo que hoje nós temos só um ponto-socorro em funcionamento no final de semana, que é o Santana, e estava a possibilidade de abrir a UPA do Moarama. Tanto é que era a previsão de agosto, passou para outubro, agora a informação que foi hoje aqui, público, no decorrer da sessão, que já não vai mais abrir em outubro. Então, fica uma coisa indefinida o que vai acontecer. Nós não recebemos retorno da Prefeitura de Aracatuba sobre o suposto fechamento do pronto-socorro do bairro São João, e nem a previsão da inauguração da UPA da Zona Sul. Então, vamos lá.